Quem não tem paciência de ficar aqui num ponto de ônibus aguardando por algum coletivo acaba sentindo no bolso a ausência de ônibus pelas ruas do Rio. Isso porque, para não chegar atrasado, os passageiros acabam pagando carros particulares ou então utilizando táxis, já que a frota diminuiu muito nas ruas, isso não é de hoje. Inclusive, até antes do início da pandemia, os passageiros já reclamavam do desaparecimento de algumas linhas. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários aqui do Rio de Janeiro, a demissão já atinge mais de 5 mil rodoviários e isso automaticamente é sentido, já que não tem ônibus nas ruas. Ilha do Governador na Zona Norte, Realengo na Zona Oeste, são alguns pontos mais reclamados pelos ouvintes da Band News FM.